E aí, camboda de YouTube, tranquilo? Vamos ali comigo Centro de Marieta Fazer a chavezinha Vermelha da moto A cópia da chave Vermelha, fazer ela vermelhinha Pra ficar combinando tudo A frente da moto Ali na traseira do carro Dá pra ver O reflexo Os faróis acesos O reflexo Eu não posso pegar o corredor, galera O estado da Geórgia não permite Atalanta Desculpa aí o ruído dentro do capacete Mas até eu descobri Eu tô tentando achar A partezinha que cobre aqui embaixo Que tapa aqui embaixo Da queixeira Que fecha Porque o vento tá entrando por aí Por baixo Porra, velho Você já não anda E freando é foda Meu painel não tá em quilômetros Tá, galera Meu painel está em bilhas Então, o que vocês verem aí O valor que você vê ali Na milhagem Você vê Você pega ela Pra transformar em quilômetro Multiplica por 1.6 Queria mandar um abraço Aí pro meu amigo Amaral Meu irmão O cara Puta merda, bicho O cara anda demais De moto, velho Anda muito, velho Até hoje Eu não vi Ainda eu não vi Ninguém que ande Melhor que ele, cara Manda muito, velho Na moto Empina pra caralho Deixa eu ver o nome Do canal dele Todinho Se eu consigo pegar aqui Rapidinho Sinal já abriu lá Quando parar no lugar Melhor Eu vejo aqui O nome do canal dele Legal pra vocês Assistirem Show de bola, velho Sempre que eu vim por aqui Maior trânsito do mundo aqui É que às vezes eu penso Que eu tô de carro, velho E esse aqui é um dos meus Circuitos aqui Pra ir pra o lixão Jogar o lixo fora e tal Nossa, os caras estão fazendo A casa toda aí, velho Quer dizer Vão demolir, né Pra refazer Isso aqui é o centro de Marieta Downtown É tombado pelo patrimônio histórico Também Ninguém pode Modificar A frente da casa Tem que manter a originalidade Do design Não pode mudar o design aqui Porque essas casas aí Tem casa que tem mais de 100 anos, velho De feita É É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Puta merda, véi. Não é possível que eu vou ficar parado atrás dela. Eu vou por aqui. Poder ter ido por ali, ó. Deixa eu entrar aqui por dentro da corte. Não posso ir aqui, massa. Tem que pegar a 120, a Rouser 120 ali. Bom, esse prédio aqui do meu lado esquerdo é a corte daqui. Que é a corte suprema, né? É a corte suprema. É aí onde é julgado alguns casos. Esse lado direito aqui é o estacionamento. Então a galera estaciona aí, atravessa ali por cima da passarela e vai pra corte. Onde tem placa de stop, eu posso entrar. Dou uma paradinha, olho pra um canto, olho pro outro e posso entrar. Tá? Simples, bicho. Não tem aquela necessidade de você ter sinal e tem que estar esperando. Esse cemitério aí, onde tem essa monte de tijolinho aí, né? Esqueci o nome. As piras, né? É militar, tá? Isso aí são os militares, foram enterrados aí. Então tem uma época do ano aí que a galera vem e vem saudar aí seus mortos. Estamos chegando. É ali na Smith Lock, 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 não é Lock, não é Lock, de preso, né? De lockado. E aí, como é que se diz? Parabéns aí pra Saulo, eu não sei se ele assiste os vídeos, deve assistir pelo Facebook. Ele pegou uma MT-10, no caso uma Phaser 10, zerada. Máquina demais. Máquina demais. Ferrari preta, Mercedes aí, ó. Uma AMG 55. Esse cara, bicho, é o Salgado. Ele é dono das borracharias de mexicano aí, velho. Pequenininha. Mas olha a loja que ele tem agora. Ferrarizinha preta. Cadê a Lock Smith? Lock Smith é aqui. Tem essa borracharia há 20 anos. Não é possível ter fechado essa porra, velho. Ah, não. Tá aberta. Beleza, galera. Não vou filmar lá dentro porque esse cara.